Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é um Rotineiro News, o seu quadro oficial aqui do canal de notícias e informações sobre tudo que está acontecendo aí pelo mundo. Bom galera, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me acompanhassem em todas as redes sociais que vão estar aparecendo desse lado aqui. Caso você queira se tornar um apoiador desse projeto, desse outro lado está o link do Apoia-se aqui do canal. Bom galera, vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. De acordo com a jornalista e apresentadora Fabiola Hyper, que faz fofoca sobre famosos no programa Balanço Geral da Rede Record, a mãe do ex-vocalista da banda Restart, Lene Lanza, registrou um boletim de ocorrência na delegacia do Morumbi, na capital paulistana, relatando agressões por parte do filho e da Nora. Segundo a mãe do cantor, a confusão começou porque ela teria pedido para a Nora, Gabriela Merjan, sair do seu apartamento. O filho Pelanza não gostou do pedido feito por sua mãe e teria agredido com soco nas costas e nos braços, sendo ajudado por sua namorada, que teria agredido a mãe com uma panela. Na tarde dessa segunda-feira, o cantor deu uma entrevista por telefone ao jornalístico Cidade Alerta da Rede Record. Ele contou que estava viajando para o Rio de Janeiro e recebeu uma ligação da jornalista Fabiola Hyper falando sobre o boletim de ocorrência e que tinha agredido a própria mãe. Eu fiquei em choque, a história foi distorcida. Essa parte que fala que minha namorada agrediu minha mãe com uma panela é mentira. As duas estavam brigando e eu consegui separá-las. Minha mãe pegou a panela para bater na Gabriela, e quando percebeu que eu estava filmando, ela soltou a panela. Eu tenho vídeo, contou o Pelanza. Eu não agredi minha mãe, ela que nos agrediu fisicamente e verbalmente. Ela é muito sozinha e acredito que esteja em depressão, disparou o cantor. Bom, rotineiros, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e possam aí deixar a opinião de vocês nos comentários sobre essa notícia. Eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, galera, se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito aqui do canal. Ative o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau! Tchau!